Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui na querida e aconchegante cidade de Chapada dos Guimarães Hoje no dia do seu aniversário E no dia do festival de inverno de Chapada depois de 4 anos sem fazer Sendo realizado aqui com a presença de Rick Renner No programa Variedades sempre bem convida em Chapada dos Guimarães Aniversário da cidade com Rick Renner Festival de Inverno 35ª edição Pra você Eu continuo aqui Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães 30ª edição E aniversário da cidade de Chapada maravilhoso E eu estou ao lado do doutor desembargador Mário Cono Estão passando ainda por essa pandemia Mas é importante também a gente relaxar um pouco, né doutor? Todos precisam É um presente que é dado pela prefeitura municipal E não é só a população de Chapada É todo o Mato Grosso estar aqui Aniversário de Chapada dos Guimarães Show do Rick Renner Festival de Inverno de Chapada 35ª edição Olha esse trio maravilhoso Não, está faltando um aqui que é o Henrique Já está a dupla aqui Já está a dupla Mas o Henrique está por aí também Quem sabe ele aparece A gente vai deixar mensagem de parabéns para a Chapada Vocês são praticamente chapadenses já Estão sempre aqui Estão participando ativamente Desse Festival de Inverno Acabou de fazer um showzaço E só os parabéns para a Chapada, né? Pescuma e Claudinho Obrigado, João Parabéns aos chapadenses Parabéns aos chapados Guimarães Que a gente tanto ama Todo Cuiabã, no Mato Grosso Esse é meio chapadense também Verdade E hoje aqui abrindo o show desses nossos irmãos Rick Renner Junto com o Henrique Claudinho É uma alegria muito grande Deixa a mensagem para a Chapada, Claudinho A Chapada Era por si só Fala por si só Chapada é tão linda Que quase todo o país Todo mundo queria ter uma Chapada Dessa que está aqui Só nós temos Só nós temos E aqui com o grande marqueteiro O grande empresário Publicitário O grande Brasa da Gênesis Publicidade Que está fazendo todo esse trabalho aqui De marketing Do Festival de Inverno Podia deixar Deixar seus parabéns Para essa cidade maravilhosa Que é a Chapada Guimarães, né Bras? Pois é Acho que está sendo uma grande oportunidade Para a gente estar Organizando esse festival No período do aniversário da cidade E estar trazendo essa festa Ontem o seu Jorge Tocou depois da meia-noite Já deu parabéns para a cidade Assim foi a plateia Foi uma loucura Foi muito bonito E hoje o Henrique Renner Estou lá do Fábio Garcia Que veio aqui Senador Fábio Garcia Que veio aqui Prestigiar o evento E deixar os parabéns Para essa cidade maravilhosa No Rio de Janeiro Que é a Chapada Guimarães, né Meu amigo Fábio? Ah, essa cidade aqui A gente tem um enorme carinho Por Chapada Na verdade Esse carinho Vem de muito tempo Meu avô Foi quem asfaltou Na verdade Essa estrada de Cuiabá Até Chapada dos Guimarães Grande Garcia Neto José Garcia Neto Então a gente tem uma história Com esse município aqui Família Lua Morena Meio desfocada Dona Azosa Desfocada em Baltinho Mas está aqui o Toninho E o Rodrigo Representando a Lua Morena E está trazendo o Henrique Renner Já agora em setembro, né Rodrigo? É, dia 16 de setembro Vai ser um showsaço Inclusive eles vão anunciar aí, viu? E contando com a presença Dessa galera Linda de Chapada dos Guimarães, né? Na Lua Morena, dia 16 Exatamente Vamos falar aí Lua Morena agora sábado Tem Gilberto e Gilmar Eu vou estar lá marcando presença Segundo voltinho Eles vão no programa Variedade E a Lua Morena não para, né Toninho? Sexta e sábado O ponte é a Lua Morena É, graças a Deus Estamos aí com 22 anos de sucesso Da Lua Morena 45 anos de sucesso Na Vida Noturna Cuiabana Estamos trazendo mais um show nacional agora De Gilberto e Gilmar Aí o Henrique Renner Depois parece que tem Amado Batista Vai ter Mato Grosso e Matias E esse final de ano O Guimarães está com a corda toda Convido você Com a sua equipe E todos Cuiabano, Mato Grosso O pessoal da Chapada Para estar junto com nós Um abraço E o Gilberto Melo Também está na organização Fez muita coisa aí E está aqui também trabalhando Está aqui recepcionando as pessoas Tem um cara que ama a Chapada E você não pode faltar Para deixar os parabéns para a Chapada Até porque você O amor da sua vida é Chapada, né Gilberto? João, no show do Seu Jorge ontem Nós cantamos parabéns para a Chapada Eu sei, estou sabendo Então, tipo assim É uma felicidade ter vocês aqui Junto com a gente Transmitindo Você Vou falar Você serve você, João Seu cara Obrigado Seu cara esteve junto com a gente Em todos os momentos E eu continuo aqui Show do Rick Renner Festival de Inverno De Chapada, Guimarães 30ª, 15ª edição O secretário de Turismo Do Estado de Mato Grosso Jefferson Moreno Que está aqui prestigiando Representando o Governador do Estado Que poderia estar aqui Mas por motivo de saúde Da Primeira-Dama Que todo mundo sabe Eu quero estar aqui E mandar um abraço A Primeira-Dama Dona Virginia Mendes Minha amiga Estou em oração Para a senhora Você sabe o carinho Que eu tenho pela senhora Dona Virginia E eu sei dizer Que vai dar tudo certo Um beijo no seu coração Eu sei que a senhora Tem o maior coração do mundo Secretário O senhor está aqui Apresentando o Governador Também hoje Estou aqui hoje Apresentando o Governo do Estado Essa brilhante festa Festa muito linda Três dias de festa Todos os dias lotados Com os três shows Muito importantes Para o final de semana De Chapada É verdade Depois de muito tempo Sem fazer o festival Agora a Prefeitura Resolveu fazer E realmente É uma coisa Que a cidade precisa Porque fomentar o turismo É importante também Né secretário Sim Eu estava conversando Com o secretário municipal Com o prefeito Todos os hotéis lotados Desde quinta-feira Durante a semana Também Era um problema Que a gente estava achando Que os hotéis Estavam vazios Durante a semana Os hotéis estão cheios Durante a semana Também Então a gente vê Que um evento Desse tamanho A gente movimenta Muito turismo Aquece o condomínio E o capo Todo mundo estava Com sede disso O prefeito Prefeitão Osmar Froni Que é o prefeito Aguerrido Trabalha muito Pela Chapada Deve estar feliz Da vida Por estar comemorando O festival de inverno Essa nova retomada Depois de 3, 4 anos Com o Rick Reni no palco E comemorando o aniversário De Chapada Parabéns pela Chapada Meu querido prefeitão Hoje nós estamos Comemorando o aniversário De Chapada Como se fosse O aniversário De todos os chapadesses 271 anos De fundação 68 anos De emancipação política Essa chapada Que é de todos nós Chapadesses De todos os matogrossenses De todos os brasileiros De todas as pessoas Do mundo Que querem conhecer Um lugar especial Um lugar de beleza cênica De história Secular E de muito Acolhimento Da sua população E carinho Com os nossos visitantes Venha para a Chapada Estamos comemorando O aniversário Mas todo dia Nós comemoramos Os nossos visitantes Para que a gente possa Após a pandemia Usufruir de uma coisa Que ficou bastante Demonstrada Para todos nós A vida Venha celebrar A vida em Chapada Venha curtir Com a sua família Com seus amigos Com as suas pessoas Porque é um lugar especial Sejam bem vindos Parabéns Chapada Dos Guimarães Eu continuo aqui Ao lado do prefeitão Osmar Froner Parabéns Para você Tamo junto